Só as botãozinhas Pera ai, pera ai, não tirei tudo não Nossa, eu tenho um picote bom, menina Tá vendo quantos flashs? Dá o Marcelo que não tá aqui, tá? Tem vergonha Tem que pegar o meu, pô Tomou aqui a foto Tem que ser um homem Agora faz foto Agora faz foto Vem pra cá também Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá, Marcelo Vai lá, Marcelo Pai Noel lá por dentro Pai Noel lá por dentro Vai lá, Marcelo Vai lá, Marcelo Vai lá Eu vou também, vou só tirar Eu vou no meio Tá com a muda de menina Vai lá Ele é aquele homem que pega Ele é batido e não é batido